Voltando um pouco mais de duas semanas para a posse de Lula, olha quem pintou aí no Palácio. Muda Brasília, é a empresa que deve carregar a mudança do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, entrando no Palácio da Alvorada. O presidente deve sair da residência oficial da Presidência da República até o dia 31, até porque no dia 1º ocorre a mudança de posto e Lula assumirá o poder e também tem direito de ocupar a residência oficial. Outras também estão sendo ocupadas pelo vice-presidente, pelo ministro da Economia, também devem ser, digamos assim, desocupadas por seus atuais moradores.